Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje com mais um vídeo aqui de concepts. Pra quem não sabe o que são concepts, são conceitos e ideias criadas pelo pessoal da comunidade. Seja de um novo item, uma nova skin ou um novo modo de jogo. Qualquer coisa que a pessoa ache que seria legal se fosse adicionada ao Fortnite Battle Royale. E no vídeo de hoje eu separo umas concepts que eu achei bem interessantes aqui para vocês, beleza? Começando aqui com uma concept de uma skin, uma ideia de skin criada pelo usuário Snabobo. Acho que é assim que se fala. E manos, olhem só a ideia de skin que ele criou. É um boneco de neve, ele também tem a mochila que é uma árvore de Natal e a picareta que é uma picareta de gelo. Praticamente conjunto completo, só faltou a asa delta. Ele colocou o fundo a cor roxa indicando que seria uma skin épica, ou seja, custando 1500 V-Bucks. E obviamente a skin é dedicada ao Natal, já que se trata de um boneco de neve. Eu achei uma ideia muito boa para ser colocada no jogo na época do Natal, já que é muito provável que no próximo mês novas skins de Natal sejam lançadas no jogo. Além das do ano passado voltarem algumas, eu acho que serão lançadas outras também nesse Natal. E essa aqui é uma ideia muito boa. Eu particularmente não achei essa skin tão bonita, mas o trabalho do cara ficou muito bom. E eu vi que a maior parte da galera gostou da skin. É claro que cada um tem a sua opinião. Eu não gosto de skins que são muito grandes, sei lá, tá ligado? Me deixa uma impressão meio ruim. Mas como eu vi que a maior parte da galera gostou, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostariam de ver essa skin no jogo aí, no futuro aí, quem sabe, né? E, mano, eu acho bem legal quando o Epic Games coloca ideias da comunidade no jogo. Recentemente foi encontrado lá no mapa, né, algumas penas de frango, indicando que uma skin de frango será lançada. Que foi uma ideia de um garoto aí da comunidade. Então, se essa skin fosse adicionada ao jogo, eu ficaria bem feliz, né, pelo cara que criou essa concept. Outro concept que eu achei bem interessante foi criado pelo usuário Snabobo também. Só que essa skin eu gostei mais, eu achei ela bem bonita. Que o nome da skin seria Polar Team Leader. Olhem só a skin que ele criou, mano. É praticamente a ursinha, só que na versão natalina, certo? Ele colocou também a mochila que seria o globo de neve, né? A mochila, eu não sei se ia ficar tão da hora assim, mas a skin eu gostei muito. E vocês estão ligados que o Epic Games está adicionando várias versões da ursinha. Tem a ursinha normal, a ursinha rosa, né? Tem a panda, tem também aquela ursinha da independência lá dos Estados Unidos. E a última ursinha adicionada foi a versão Halloween. E pode ser sim que uma ursinha da versão natalina seja adicionada também, né, mano? E essa aqui eu achei que ficou muito da hora. Tem alguns detalhes de neve ali na roupa dela, no olho também, né? Bem bacana esse floco de neve. E também a calça dela com as cores vermelho e branco, né? Indicando aí também essa época do Natal. Eu achei a skin bem bonita, eu já falei pra vocês que eu gosto da skin da ursinha, né? E essa versão natalina foi uma das mais daoras que eu achei dela por enquanto. E assim como a outra concept, ele colocou o fundo dessa skin também da cor roxa, né? Indicando que seria uma skin épica, custando 1500 V-Bugs. Mas se não me engano, a maior parte das versões da ursinha são lendárias. Acho que só uma, né, que não é lendária. Então é provável que ela seja ou lendária ou épica, né? Se ela fosse adicionada aí ao Fortnite Battle Royale. E a comunidade também gostou muito dessa skin aqui. O pessoal tá pedindo bastante. E também pelo fato da Epic Games adorar a ursinha, né? Colocá-la de várias versões. Teve um cara que até comentou que a Epic Games deve estar bem pistola. Porque ele colocou esse concept já que é praticamente a ideia que eles tinham pro Natal, né? Outra concept que eu achei muito interessante. Porém essa aqui não é de uma nova skin e sim uma ideia de um item novo. Foi criada pelo usuário Will Brasil. Olha só, o brasileirão aí da massa. A ideia dele, mano, é um item que se chama Tempestade de Bolso. Que quando você joga essa granada, vou dizer assim, né? Você cria uma Tempestade em miniatura que marca exatamente o dano da Tempestade atual aí na sua partida. Eu achei essa ideia muito boa, mano. É o seguinte, quando a Tempestade está no início do jogo, se eu não me engano ela dá 1 de dano por segundo, né? Depois vai aumentando 2 de dano por segundo, 3, 5, né? 10, aí no final já está dando muito dano por segundo. Então se você está no final da partida contra um camper, por exemplo, e você tem esse item, você joga ele como se fosse uma bomba de fedor, tá ligado? Só que ao invés de dar o mesmo dano sempre, ele dá o dano conforme a Tempestade. Então no começo da partida, você vai dar pouco dano, já que se trata do começo da Tempestade que dá apenas 1 de dano por segundo. Mas no final, esse item vai causar tipo, sei lá, 10 de dano por segundo, tá ligado? Muito dano aí nos seus inimigos. Eu achei essa ideia muito boa mesmo. Ele colocou também a cor roxa, né? Indicando também que seria um item épico, né? Mas a ideia do item de o dano mudar, né? Conforme a Tempestade vai avançando no mapa, eu achei sensacional, sinceramente. E seria um ótimo item para você guardar até o final da partida, já que iria causar muito dano aí no seu último adversário. Outra ideia que eu achei muito interessante foi criada pelo usuário do C.O.Daxa. A ideia dele é você conseguir ver as suas estatísticas da partida de uma forma animada. Vocês estão ligados quando você acaba uma partida. Você clica aí para ver as suas estatísticas. E mostra lá instantaneamente quantos inimigos você matou, dano causado, material usado, material coletado, aquelas coisas todas. E a ideia dele é você ver as estatísticas de uma forma animada. Olhem só o vídeo que ele fez. Ele demonstrou como se ele tivesse ganhado a partida. Aí quando acaba a partida mostra que você ganhou, mas é claro que se você não ganhou aparece o lugar que você ficou na partida. Aí do lado aparecem as estatísticas normais, né? As suas eliminações, quanto de dano você tomou, material usado, material coletado, precisão, acertos, todas aquelas paradas que já aparecem no jogo. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse mapa animado aí que mostrou a tempestade da partida, né? Diminuindo onde que ela foi parar. O caminho que ele percorreu, deu para ver que ele caiu em torres tortas. Ele eliminou três inimigos. O primeiro inimigo eliminou o próximo de torres tortas, dá para ver que tem um xizinho ali. O segundo inimigo ele matou ali no lago vazado. E o último ele eliminou já quando a tempestade, a safe zone, né? Estava muito pequena. Então essa parada de mostrar todo o trajeto aí que você faz durante a partida, onde você caiu, onde você matou os inimigos. Eu achei muito, muito interessante. E a galera também curtiu bastante. Mas eu acho que deveria ter uma opção de você pular essa animação se você quisesse, né? Ele colocou somente no final para você voltar ao lobby, né? E tudo mais. Mas eu sei que muita gente não tem paciência de ficar olhando isso aí. Principalmente quando o Tilton na partida morre, né? Não quer ficar vendo animação de estatísticas e quer logo sair da partida, né? Então eu acho que teria que ter um botão de você sair instantaneamente ali já quando começa a animação. Mas no geral eu achei que ficou bem intuitiva essa animaçãozinha. Ficou bem da hora, bem auto-explicativa. E isso serve também para você analisar a sua partida. O que você fez de errado, qual trajeta você poderia ter feito, tá ligado? Claro que isso tudo acaba ajudando também para o seu futuro aí no desempenho do jogo. Isso que eu achei mais bacana e a comunidade gostou muito dessa ideia também. Então parabéns ao Doce Odax. E essa ideia de mostrar o trajeto que você fez durante a partida e o local onde você matou os inimigos, se eu não me engano já tinha sido colocada no Reddit há um tempo atrás. Mas por enquanto não foi adicionada ao Fortnite Battle Royale. Infelizmente, porque eu acho uma ótima ideia para os jogadores darem uma analisada melhor aí nas partidas. E a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário ATRENX. Acho que é assim que se fala. E manos, olhem só a ideia dele. Eu achei muito interessante. Ele colocou no título para adicionar estilos para as skins da Agente de Elite, para a skin do Raptor e também a skin da Redline, que é aquela motoqueira, né? E ele colocou a imagem demonstrando como seria na skin da Agente de Elite com três estilos diferentes. Aí na imagem tem o estilo sem nada no rosto, sem capacete, sem nada. Vocês podem ver no canto ali esquerdo, no Inventar, que tem outro estilo, que é onde só fica a parte da boca tapada, mas sem o capacete. E o terceiro estilo, que é o que a gente conhece atualmente no jogo, que é o único que tem no jogo hoje em dia, que é com o capacete completo na skin da Agente de Elite, com todo o rosto coberto, digamos assim. E manos, olhem só. Eu curti muito quando adicionaram novos estilos à skin da Ymir, da Ymir lá, skin lendária, né? Colocaram ela sem o capacete, sem os negócios e tudo mais, eu achei muito da hora. E por que não colocar isso em outras skins? A skin da Agente de Elite, eu acho que seria perfeita sem capacete. Eu já falei em vários vídeos que eu curto demais essa skin. É uma das minhas preferidas aí dos passes de batalha. E se ela não tivesse capacete, eu acho que seria muito top. É claro, né, que pra quem gosta aí dos capacetes, poderia continuar usando, já que se trataria de apenas estilos diferentes. E eu achei muito bom esse desenho que ele fez, ficou sensacional, a skin ficou super bonita. E ele deu a ideia de colocar também outros estilos na skin do Raptor e na skin da motoqueira, né? Que são skins aí que tem, digamos que o rosto completamente coberto também. Isso daria uma variedade muito bacana a essas skins, tá ligado? Ficaria muito show. Eu queria ver também como que ficaria a skin do Raptor, né? Sem aí a sua máscara lá, né? Ficaria bem bacana. Mas como eu disse, o pessoal que gosta de usar as máscaras, poderia continuar usando. É apenas uma adição de um estilo novo pro pessoal que quer ver as skins aí sem nada no rosto, né? A skin da Amy foi a primeira a ser, digamos que, beneficiada com esses novos estilos. Tomara que em breve eles adicionem novas skins com estilos diferentes, assim como ele demonstrou aqui nessa concept, né? Da skin da gente de Elite. Quando a skin da Amy teve seus estilos adicionados, que não faz muito tempo, Eu falei no vídeo que eu gostaria muito de ver outras skins também sendo beneficiadas com esses estilos. Mas desde aquele vídeo pra cá, nenhuma skin, né? Foi beneficiada com isso. Mas eu ainda tô na torcida que no futuro do jogo Epic Games, né? Coloquem outras skins com outros estilos. Tenho certeza que todo mundo iria gostar. Não tem porquê ser ruim, tá ligado? O pessoal que já gosta das skins não precisa mudar o estilo. E pro pessoal que gostar de outro estilo, pode usar outro estilo. Só ajuda o game, tá ligado? Eu acho que não tem nada de ruim, né? Em colocar novos estilos em certas skins. Mas mesmo assim, eu quero saber a opinião de vocês aí dessa concept aqui do AT RENXX. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Mostrei pra vocês algumas concepts aí da comunidade que eu achei bem interessantes. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Qual ideia que você mais gostou e qual que você menos gostou? E também se você quiser comentar alguma ideia que você tem de um novo item, um novo modo de jogo, Uma nova skin, qualquer coisa que você ache que seria legal, né? Se fosse adicionado aí ao Fortnite Battle Royale. Pode deixar aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz aí em ler a ideia de vocês. E lembrando também que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de cada post, né? Cada concept aí que eu falei no vídeo de hoje. Caso você queira entrar lá, né? Dar sua opinião e dar aquela moral também para o criador aí dessas ideias, beleza, manos? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E mande esse vídeo pro seu amigo também para ele ficar sabendo das ideias da comunidade. E para ele comentar também alguma ideia que ele tem. E a opinião dele, né? A respeito dessas ideias que eu mostrei no vídeo de hoje, beleza, manos? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!